Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança, nós chegamos até você, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Hoje, o título da nossa palavra é Fazendo um Novo Decreto. No livro de Esther, capítulo 8, e hoje nós vamos ver o versículo 10. Capítulo 8, verso 10. A história de Esther, já conhecida por todos nós, sabemos que o vice-rei Ramã, inimigo do povo de Israel, conseguiu fazer um decreto e selou com o anel do rei. E nesse decreto, decidia matar todos os judeus, grandes, pequenos e crianças. Rainha Esther e Mardoqueu chegaram até o rei e o povo todo jejuou três dias e conseguiram com que o rei desse autoridade para fazer um novo decreto. E ele deu o seu anel e selaram o novo decreto, dando autoridade para o povo de Deus se defender e também matar todos os seus inimigos que vinham contra eles. Bom, houve uma mudança tremenda, né? O inimigo vai e escreve e pede a morte do povo de Deus. O povo de Deus vai e escreve outro decreto. E eles tiveram a vitória no final. Quantas vezes hoje, nesses dias, nós recebemos decretos contra nós? Pessoas que não gostam de você, não gostam de nós, vão, procuram o centro de Macumba e vai lá e escreve, quero destruir essa pessoa, quero destruir seu casamento. E ele faz ali um decreto e paga ali uma oferenda e começa o inimigo a trabalhar para destruir aquela vida, destruir aquele casamento, destruir aquela empresa, aquela família e, de repente, começa a dar tudo errado. Quero dizer, queridos amados, que Jesus Cristo, ele se manifestou ao mundo para destruir as obras do diabo. E ele diz, em sua palavra, que toda autoridade está sobre ele. Mateus 28, 18 a 20. Ele ordena que os seus apóstolos... Ele ordenou que fosse para o mundo todo pregar o evangelho, ensinar discípulos em todas as nações da terra. E ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus também diz que ele nos deu autoridade. Então essa autoridade, esse anel de Jesus, foi nos dado para nós mudarmos os decretos que tem contra a nossa vida. Tem pessoas que determinaram a sua morte, decretaram, determinaram que o seu casamento vai ser destruído, que a sua vida vai acabar, que você será... Enfim, tantas palavras que foram ditas por feiticeiros, macumbeiros e pessoas invejosas contra você. Qual o conselho hoje? Escreva um novo decreto. Faça os teus pedidos e diga para Deus o que você quer. Você pode pedir que seja destruído todo o decreto do inimigo contra você. E que seja feito um novo decreto. E você escreva, então, tudo o que você quer que contenha esse novo decreto. E vamos apresentar a Deus até a Páscoa. Esta é a grande campanha que nós estamos fazendo, saindo do Egito na Páscoa. Então você pode escrever e vamos orar sobre isso. Pai amado e poderoso Deus, nessa oração de hoje, peço que cada pessoa que está nesse momento enfrentando lutas, batalhas, pessoas que foram enfeitiçadas, macumbadas, alguém que fez mal contra essas vidas e fizeram um decreto para destruí-los. Nós pedimos que hoje o Senhor conceda a graça para que seja feito um novo decreto de vitória na vida dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que cada pedido que teus filhos fizerem seja selado no sangue de Jesus e no poder do nome de Jesus. para que seja feito esse decreto e a vitória venha completa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Shalom.